Olá turminha, que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos trabalhar através do nosso guia de estudo de História Sexto Ano, capítulo 2, do tema 5, Esparta e Atenas, Terceira Avaliação. Aqui nós vamos conhecer um pouco dessas duas cidades gregas que se desenvolveram e deixaram um grande legado para a humanidade. Aqui nós temos, Esparta e Atenas se formaram durante o período arcaico, no contexto da formação das primeiras pólis gregas. Esse processo se consolidou entre os anos de 700 a.C. a 500 a.C., quando os gênios, tribos, nômades se tornaram sedentários. Então, essas cidades gregas se formaram através da junção de muitas tribos. Continuando aqui. Mesmo que se desenvolvesse helenos compartilharem de alguns costumes e tradições, como as divindades e os privilégios, a aristocracia local, os gregos eram totalmente independentes entre si. Ou seja, se tinha uma região, Nessa região se tinha Atenas, Espartas, outras cidades, mas que cada região buscava a sua autonomia, tinha suas leis, seus governantes e assim por diante. Dentre aqui, essas cidades, nós temos aqui, elas possuem diferenças marcantes, o que não permite afirmarmos a existência de uma nação grega. E dentre todas as cidades, Espartas e Atenas construíam as duas maiores antíteses da Grécia Antiga. Então, elas foram as cidades mais importantes, tanto no seu lado educacional, no seu lado militar, no seu lado político, e assim por diante. Tudo bem? Aqui nós temos... Observe que a sociedade espartana já havia se tornado uma potência grega em torno de 1520 a.C., quando dominava a Liga do Peloponeso. Foi nessa época que começaram os atritos com Atenas. Em 510 a.C., Cleómedes de Esparta tentava vencer os Atenienses, mais é derrotado. Então, já citemos aqui a questão dos conflitos existentes entre essas duas cidades, essas duas potências gregas. Alguns anos mais tarde, essas duas cidades irão se unir contra o rei Xexas do Império Persa, com Atenas esmagando sua força naval e Esparta destroçando suas forças terrestres. Apesar de saírem vitoriosas contra os persas, as rivalidades entre as potências gregas aumentam gradativamente. Então, nós temos aqui o que é retratado naquele filme 300, esse conflito na qual as cidades, Esparta e Atenas, elas se uniram para derrotar o Império Persa, que tentava dominar a região deles. Mas, mesmo assim, com esta união, as rivalidades entre as duas cidades continuavam. Atenas começa a despontar com uma maior potência marítima da Grécia, após a criação da Liga do Delos, o que deu início à Guerra do Peloponeso, em 432 a.C. Nela, Esparta se sagrou vitoriosa, em 404 a.C. Todavia, o desgaste provocado pelo confronto enfacresceu as duas cidades. Então, nós vimos, estamos vendo que até agora, Esparta e Atenas, elas eram conflituosas, mas que esses conflitos causavam grandes prejuízos políticos, políticos, social, a essas duas cidades. Isso possibilitou a dominação de Tebas, em 370 a.C., a qual se torna a potência dominante até a conquista da Grécia pelo rei Felipe, da Macedônia, em 338 a.C. Então, as duas cidades, com seus conflitos, elas tiveram problemas financeiros, políticos, e entra em cena a mais nova potência, que foi Tebas, despontando sobre Esparta e Atenas. Na nossa próxima aula, nós iremos ver aqui as principais características de Esparta. Também, para finalizar, nós vamos ver as principais características de Atenas. Ok, turminha? Obrigado e até a próxima!